Música Eu fiz da política a minha vocação e a minha vida E porque a política me deu tudo também Prestígio, visibilidade É do que eu vivo, é do salário de governador Não tem outra forma, né? Os senhores humanos me deram Algo difícil de se encontrar com o político brasileiro Quatro eleições de executivo ganha de primeiro turno Do anteprefeito portuguesa Como não retribuir? Música 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 Música